No quadro Deu Saudade de hoje, você vai acompanhar a viagem da Pâmela, que se encantou com as belezas do nosso litoral. Olá! Olá! Descobrimos o paraíso aqui nas águas do Paraná. O Porquara. Eu sou a Pâmela. E eu sou o Fábio. Nós somos do veleiro Terapia. O Porquara era uma comunidade que pertence a Guaraquiçaba. Ele fica entre a Baía das Laranjeiras e a Baía dos Pinheiros. Seu acesso são por canais, via água. Você vai passar por várias comunidades. Ou por terra. Você pode ir até Guaraquiçaba e de lá pegar um acesso que dá a parte da Baía do Porquara. Para você chegar ao Porquara via água, é um espetáculo à parte. Na navegação, é possível você avistar Guarás, Doninhas, Botos Cinzas. Além de ir no caminho inteiro um sambaqui, lá na comunidade do Porquara, ela é famosa pela criação de ostras. Tem cachoeiras para serem visitadas lá. Uma qualidade de água espetacular. Então, as ostras de lá são maravilhosas. E nos finais de tarde, você pode ir até a Ilha dos Papagaios e ver a revoada ao entardecer de casais de papagaio que chegam à ilha. Este é um passeio pouco conhecido, mas inesquecível. Fica o convite a você que gosta de aventura e de conhecer a beleza do nosso estado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viajar é sempre bom, né? Mande para a gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deu saudades. Para participar, é só enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais. No YouTube, Instagram e Facebook, você também pode rever as matérias, os programas, dar sugestões e compartilhar os nossos conteúdos.